Chá, chá, cu, cu, tu, tu Chá, chá, cu, cu, tu, tu Recebi diversos anos E batendo o coração Chá, chá, cu, tu Recebi diversos anos E batendo o coração O sucesso é o ritmo do verão Desde o corpo viajar Joga o espaço para o ar Nessa onda balançada Na levada do Chá, cu, tu Chá, cu, tu, tu Chá, cu, tu, tu Chá, cu, tu, tu Se você quer aprender É tão fácil de explicar Só depende de você Liberar a energia do amor Tudo bem do seu coração É a pura emoção que está no Chá Chá, cu, tu Chá, cu, tu, tu Chá, cu, tu, tu, tu De alegria de ver o mundo Dançando De começar o dia Sorrindo Brincando A energia que potagia Chá, cu, tu, tu Chá, cu, tu Chá, cu, tu, tu Chá, cu, tu, tu Chá, cu, tu Chá, cu, tu, tu Chá, cu, tu, tu Chá, cu, tu Chá, cu, tu, tu Recebi diversidade E bater o coração Chacudo 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 Se você quer aprender, é tão fácil de explicar Só depende de você liberar A energia do amor, do amor, do amor Que está no Chacudo 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 Eu gosto De alegria de ver o mundo Dançando De começar o dia Sorrindo Brincando A energia que contagia Chacudo 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 Chacudo